Dança para a direita Vai para a esquerda Como é que correu esta atuação no Clube Offbeat? Houve direito a coisas inéditas aqui no nosso programa? Foi horrível Foi bom, foi bom Ficámos bastante contentes Acho que a malta gostou Para as rodas que vocês já fizeram Qual é a nota que dão à roda do Offbeat? Foi a maior roda de sempre Aqui Aqui sim, está assim de certeza Quer dizer, imagino, não sei Mas Entre o vosso tempo que passam lá fora E o tempo que passam cá Como banda Qual é que é a fatia que tem maior peso? Acho que é cá Sem dúvida Embora tenhamos alguma Frequência concertos em Espanha Tem mais do que noutros ciclos Mas eu diria que 60% são cá 60-70% Em Câmara Lenta Para a esquerda é para correr Os bandos populares das últimas décadas tocam instrumentos que não são assim particularmente comuns São instrumentos mais clássicos, muitas vezes contados com música mais clássica Vocês são todos meninos do conservatório, por exemplo? Sim, alguns de nós tocámos no conservatório Aprendemos lá, aliás conhecemos lá Mas depois a banda surgiu através de conhecimentos que também tínhamos noutros meios Que não eram só musicais clássicos Portanto, não foi um bocado ter nascido naquele meio Com a vontade de fazer uma coisa diferente Mas foi também em consequência Consequência de outras coisas De outras atividades que vocês tinham, é isso? Sim, eu acho que nós gostamos de música muito diferente E temos várias influências Eu acho que na verdade a música clássica não é uma influência muito forte Na nossa música Também diria que não Acho que não é bem O pessoal não precisa vir vestido de fatinho E pronto, temos muitas influências Flamenco, jazz Música do mundo Rock, pop Fandango Fandango também, tango Enfim Melos Ventos Melos Ventos Tu tens uma parte da música que parece que é um diálogo no clarinete É verdade? Sim, essa é a intenção Derivada da minha esquizofrenia talvez Mas sim, é uma parte que não sabíamos de bem o que é que vimos fazer Ah, mas não é narrativo, desculpe Não, não narra nada em particular Mas quando estávamos a ver essa música eu fazia só uns sons E ao nível fomos tocando E pronto, saiu aquela coisa Eu por acaso tenho a oportunidade de perguntar-vos no backstage Como é que se dizia o vosso nome corretamente Se era Malek Machaya ou Malek Machaya Ou de outra forma qualquer Qual é que é a forma correta de dizer o nome? Não faço a mínima ideia Pode ser uma coisa qualquer É a notícia de primeira mão, é isso? Já aparecendo várias coisas Por exemplo, já nos chamaram Melech Mekaka Já nos chamaram Mexe-me na saia Portanto também Não, é verdade Melech Mekaya Melech Melaia Melech Melaia Esse é muito recorrente, sim Também já fomos só Melech Com K Portanto, dá-se para muita coisa É um nome muito comercial O pessoal fica logo, olha Decora logo Agora capăng Ato Cajugo O pessoal vai aparecer Àun Open Em 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 Obrigado.